Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre uma dúvida recorrente, que é quem deve enviar o ofício? Deixar bem claro para vocês o seguinte, a integração ela é por sistema, não é por ente, ou seja, estado ou município. Significa o seguinte, se a empresa proprietária do sistema de compras enviou o ofício digitalmente, com assinatura digital, com autenticação, não há necessidade do município ou do estado enviar o ofício também. Se eu tenho um sistema que é usado por 10 municípios, por exemplo, aí alguns me perguntam, Ricardo, os 10 municípios têm que enviar o ofício? Não. Ou a empresa envia, ou se pelo menos um município enviar o ofício solicitando que determinado sistema de compras seja cadastrado na plataforma, não há necessidade dos demais municípios enviarem um ofício também. Lembrando novamente, a integração é por sistema, não é por ente, estado ou município. Perfeito? Nos veremos em breve.